Caroninha básica com o doutor Vinicius na sua potrante. O que que é potrante? É bicicleta. É bicicleta? A gente vai rolar então. Vai na fé. É só na fé. Por que? Gente, na garupa do vinho, tá gente? Se quiser contar, Uber. Uber. É o bike, tá? Por isso, o bike, gente. Ela é uma versão Uber atualizada, moderna. Tá aqui, gente. É o caminho aí. E nós de carona, tá? Já peguei carona com a Adriana. Agora com o Vinicius. Isso aí, gente. Uma nova aventura. Uma nova aventura. Gente, a moto tá com aquilo mesma vez, mas eu joguei com ele. Olha lá, gente. Olha lá, nós. Eu vou lá atrás também. E nós que estamos. Isso aí, ó. Aventuras da D. Na garupa do vinho. Só que agora vai descer o meu. Eu vou segurar mesmo. Ui, Jesus. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Meu filha só não pode cair, que nós vamos ter que parar pra pegar ele. A dona ainda tá doido, né? A gente tá doido, né? A gente tá doido. 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 mentira.ências a alguém tem que parar pra pegar ele. A gente tá doido. A gente tá doido. Ai, gente. É doido. Não, assim, gente. É doido. A gente tá doido. Pera aí, pelo amor de Deus. Então, gente, se por acaso acontecer alguma coisa, a gente manda ela para o Falsão, porque eu não sou uns trocados ainda, mas eu, a vontade de ser, você acha que a pessoa que acontece alguma coisa, ele vai fazer por querer? Não vai, os carros, a vida é muito massa, se não ganhasse dinheiro, não seria tão massa, se não ganhasse dinheiro, se não ganhasse dinheiro, se não ganhasse dinheiro, olha lá, American Pizza, gente, vamos lá, indo para a Univaled Bike, eu digo bobo, porque como a gente ganha dólar, é tudo bobo, porque a gente sabe que ainda vale dinheiro, quando fica essa rua, tudo pergunta assim, como é que faz canal? É bobeira enquanto não é que tem dinheiro, sabe? Quando eles veem que o negócio vadia, tudo está procurando um jeito de fazer também, o flutereceiro, né, gente, cruzca, meu cabelo é o vento, olha, meu cabelo, tudo voando, o que? É que é o cabelo que é que bota, rapaz, você não fala assim do encangada, eu também nem cabelo de si, o cabelo, o loquinho, o cara morre de rir, você enlouca, aí deve perceber que eu sou, que eu sou youtuber, louca, gente, imagina, ó Vinicius, uma mistura de youtuber com psicólogo, você queria o que? E a maioria dos youtubers que eu vejo fazendo entrevistas, eles sempre falam que eles nunca foram normais, sério, pode olhar, você vai ver. É sempre gente meio doida, né? Aí todo mundo fala que a escola de psicologia é doida. É, aí eu vou e junto as duas coisas, né, gente? Aí não tem como, né? Vão ter que sair de lá, caminho de força. Mas é bom que aí eu tenho vários colegas vão me tratar, né, tudo simples. Pra esse mais light, que a gente troca atendimento. A gente troca atendimento, entendeu? Permuta. Gente, meu cabelo tá muito serenado. Você tá em cima, gente, pelo amor de Deus. Tá, oi, meu pai. Nossa, meu pai. Nossa, que secura. É que o povo gosta, sabe? Nossa, meu Deus. Tá muito doido. Não, o mais chique é a cara do povo olhando. É muito massa, gente. O povo pira. Gente, provinha da Kátia, tá? Correria. Estamos aqui. Tomara que ela seja boazinha, né, querido? Porque a segunda última coroa, vocês fizeram, eu vou ter que repetir ela, que eu não fiz. Não, não, agora eu vou ter que repetir a segunda prova. Não fala nada, não. Sueli. Mas ela não deu prova, filho. Ela deu aquele negócio de fazer esse modelo, meu negócio. Então, mas aquela prova foi olhando nas normas. Ai, gente, olha os carros. Gente, é muita loucura, tá? Nós estamos indo de bicicleta, Uber Bike, para a Univale fazer prova. Eu estou aqui no meio dos carros e das motos. Versão moderna do Uber. Gente, é baralho. Esse aqui que foi 0,800. Mas assim, ele faz um preço de camarada, tá, gente? Para mim é de graça. Porque a gente tem parceria, entendeu? Ainda parceria é isso. Você anda de bicicleta de graça. Ai, meu menino, meu Deus. Minha pena passou perto do carro. Calma. Calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Se Deus quiser, mas eu preciso. Só chegar viva e vou lá, tá? Vou. Não chega não, minha menina. É, não chega não, minha menina. Não chega não. Não chega não. Minerário não, porque eu vou para o céu. Quando você vai, não chega. Eu vou contar com Jesus. Não, mas eu... Ai, meu Deus do céu. Não, mas tem muita coisa a me fazer aqui na Terra, linda. Nossa, pai. Tem muitos lugares. Tem que terminar a psicologia, né? Porque senão você tá doido. Bom, gente, eu vou dar uma pausinha. Mas não vou aguentar ficar vendo 20 minutos de vídeo. Olha lá, galera. Eu soube tudo doido com a gente aqui. Porque nós somos isso aí mesmo. Somos desses. Porque nós somos desses. Ah, meu cabelo. Gente, quando você vai assistir, você vai pirar. Tem que ver que é noção do meu cabelo, da minha cara. Tô com aquelas médicabelistas que jogam pra um lado, olha. Que doideira. Ah, pai. Ah, pai. Olha os carrão passando. E nós na nossa potranca. Gente, é muita aventura, viu? É uma conta, Deus. Ai, gente, ó. Mais massa a cara do pessoal. Maravilha que tem direito a parar, né? Parece o meu. Tem que pegar o bug de um fã famoso. Tá quase chegando. Faltou só mais da metade, gente. Daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês, tá? Beijão. Fã! Gente, chegando aqui na porta do meu vale, olha lá, ó. Eu não sei se vocês estão vendo. Estão solando. Tanto mundo olhando. Tanto mundo olhando. Olha lá, gente. Só tantos dois aqui. A nossa facul. Eu vou entrar aqui com vocês. Vocês vão entrar comigo, na verdade, né? Vou entrar com vocês. Vocês vão entrar comigo aqui. E meus cabelos ao vento. Eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo, tá, gente? Eu quero que eu não vou rodar. Pois é, curtam bastante esse vídeo, comentem, dê like, porque foi um vídeo do ídolo. E estamos aqui como motorista particular. E todo mundo olhando, gente. Aqui é sucesso, tá? Não é motorista. Olha lá. Pois é, para vocês verem. Uber like. Aí estamos adentrando. Uber bike? Uber like. Uber like é bom também. Pode mandar like. Ô, gente, ó. Dê like. Se inscreva. Curta. Compartilha. Comente aqui. Essas aventuras doidonas aí. Tá. Eu não tô vendo. Ah. Gente, quebra-mola. Arrebenta, tá? Vocês já andaram de bicicleta. Vocês nunca andou. É bicicleta e ônibus, tá? Aí você entra na última fileira do ônibus, viu? Num bairro bem esburacado. Num bairro bem esburacado. Olha lá. Olha lá. Vem outro. Ai, meu Deus do céu. Ai, você fica mais leve. Ele já... Olha lá. E tem gente... O que o homem ia tá buzindo? Não, tá? Não, cara. Ah, tá. Olha lá, gente. Transporte alternativo. É. Seja muito sustentável. Aqui. A sua gasolina. Suas pernas. Que é tudo natural aqui. Entendeu? Deus deu suas pernas pra pedalar e pra andar. É gastando combustível. Ai, meu Deus do céu. Viu o negócio? Combustível não, viu, gente? Então, chegou. E nós vamos filmando aqui. Tudo processo. Pra vocês verem tudo. Primeira mão. Sim, a gente vai aqui. Direito? Gente, aquela casinha ali é onde eu pego o ônibus, tá? Olha. E vamos adentrando... Ai, Jesus. Bom, gente. Aqui, ó. Você vai até onde? Eu vim de bicicleta. Até uma porra da sala? Eu vim. Eu vim. Gente, aqui tá nóis. Tá? E é isso aí, gente. É pura aventura. É vida louca. O povo gosta de falar vida louca. Vida louca é isso aqui. Ai, gente. É nóis aqui, gente. Cheguemos. Vamos agora aqui estacionar. Vamos estacionar aqui. Ai, mamãe. Eu tô andando mancando. Eu tô andando mancando. Olha lá. A gente vai estacionar ali, ó. Está vivo. Carregou 47 quilos, tá? Parabéns. Eu vou magrir pra caramba. Eu vou precisar de comer mais. Aqui, então. Oh, meu Deus. Abençoa aquela prova. Em nome de Jesus, amém. As duas vão precisar dar mais 50. Eu sabia disso. Pois é. Mas é 50? Nossa, pai. Cadê? Eu engordei, velho. 8 quilos. É. Então tá aqui. Nós estamos gravando. O pessoal tá olhando, gente. Vamos lá fazer a prova da Kátia. Então é isso daí. Vou fechar isso aqui que eu vou fazer mais vídeo hoje. Eu acho. Beijão. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e dar like. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí